No debate de duas caras na Rede Globo nesta sexta-feira, dia 25, Nunes vai ao tatame depois de um forte cruzado de esquerda de Boulos. É isso, você tá mudando, você não defende mais aquilo, é porque tá no período eleitoral e quer mudar. É isso, só pras pessoas saberem. Ricardo, eu fico impressionado, eu não sei se é desespero, não sei o que tá acontecendo com você, pra você ter uma atitude dessa. Quem tem duas caras nesse debate é você. Teve durante a campanha toda. Eu não estou te ofendendo. Calma, calma, Ricardo, você tá nervoso, fica tranquilo. Você é que defende uma hora uma coisa, defende outra hora outra, você fez isso durante a campanha toda. Por exemplo, você dizia que era a favor da vacina, aí recebeu o apoio do Bolsonaro, passou a dizer que é contra a vacina. Você dizia que o Bruno Covas tinha acertado na pandemia, recebeu o apoio do Bolsonaro, começou a dizer que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Aliás, é uma oportunidade, você tem um tempinho ainda aí, não é? Você disse isso, tem um vídeo, tem um vídeo seu, dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Com certeza tem muita gente nos assistindo que perdeu entes queridos, 700 mil pessoas, e o Bolsonaro fazia deboche. Você consegue, você tem coragem de repetir pra essas pessoas, já que você falou de posições diferentes de acordo com conveniência eleitoral, o que você disse num vídeo pra ter o apoio do Bolsonaro, que ele fez tudo certo na pandemia? Fala pra eles lá, ele fez ou não fez? Ô Guilherme, não fica inventando história não. Música 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 Legenda Adriana Zanotto